Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. O link está aqui na descrição. Fala galera! Evandro Fuzari e Evandro Rowe com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam todos muito bem. Eu não ia soltar esse vídeo agora dos Vive Cards porque ainda estão traduzindo algumas coisas. Mas Alpex, o site brasileiro de One Piece aqui do Brasil, já traduziu algumas coisas. E eu fui dar um confere nos cards desse mês de julho e galera, umas coisas meio que não batem. Meio controversas e eu não sei. Não sei, eu achei meio estranho e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora. Porque eu queria aguardar não sair mais informações, principalmente por conta do Card e do Wars. O Continent Pooler, quem sabe tem informações dele ter feito mesmo o país do ano. Apesar que eu já vi ali algumas datas bem interessantes do Card e do Wars. Já vamos chegar neles. Então caso saia mais alguma informação adicional sobre os cards, eu faço novamente um vídeo aí. Para a gente tentar montar algumas teorias. Eu vou digerir um pouquinho porque tem umas coisas aqui que não sei, não batem. Não batem galera. Ah claro! Aproveita para se inscrever se não se inscreveu ainda. E ative os sininhos para receber notificações de vídeos. Eu acho que amanhã tem vídeo da história de Marco a Fênix. Vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo para vocês galera. Então vamos lá, vamos começar aqui com o card do Brook. Eu vou falar mais ou menos na ordem que a Opex colocou lá certinho. O card número 999. E tem a alcunha aqui do Brook. O epíteto dele. Que é Brook o Cancioneiro. Uma coisa meio El Mariáte, né? O Cancioneiro. Bem estranho. E ele tem 88 anos. O que será que acontece? Será que o Brook vai ser imortal para sempre? A fruta dele é muito estranha. Fala a verdade. A fruta do Brook é uma das coisas mais estranhas. Deu a pista e despertar. Como é que funciona? Até onde vai? O que acontece se a Smooth apertar ele? Vai tirar o que? O cálcio dos ossos? Fazer um suco de cálcio, né? Bem estranho, né? O Brook é um personagem que não dá para você tentar teorizar. Não tem lógica. O Brook é igual a Big Mom. Ele não tem muita lógica. Aí tem o card do Kuma. Bartolomeu Kuma. Confirmado como sendo de uma linhagem real. Afinal, ele é o rei do reino de Sor B. Além da sua idade de 47 anos, não temos mais nenhuma informação sobre o personagem. Eu achei que teria mais alguma coisa sobre o Kuma revelando... Sei lá. Sobre a sua bíblia. Aquela bíblia misteriosa que ele utiliza. Ou porque ele se entregou para os experimentos de fazer os pacifistas sendo um revolucionário. Estava infiltrado. Não sei. Viajei um pouco agora no Kuma. Eu queria um pouquinho mais de informações sobre ele. E olha só. Tem uma info agora nesse card. Que é do Absalom. Quem se lembra do Absalom? A fruta tão sonhada que o Sandy tanto queria. A fruta da invisibilidade. Que agora está na mão do Shiryu. Ou Chileu. Chileno. Agora se chama de Chileno. O Chileiro da chuva está com a fruta da invisibilidade. Que é a fruta do sonho e do Sandy. Apesar que o Sandy agora, né? Também está com alguma coisa meio parede. Não vou dar spoiler. Tem galera que assistindo só pelo anime aí. Mas eu quero que vocês guardem uma informação aqui do Absalom. Não tem nada assim relevante sobre ele. A não ser a informação adicional do seu card. Confirmado que está completamente morto. Ou seja. Absalom realmente morreu no processo de extração da sua fruta. Eu acredito então que não seja possível remover a fruta com o usuário vivo. Interessante. Guardem isso. E esse ponto do cara de confirmar que ele está morto. Porque tem um aqui. Vai começar as coisas aqui que eu estou falando que não está batendo. E vocês já vão entender o que eu estou falando. Chegamos então no Ryuma. Vamos lá galera. Ryuma. Lendário Samurai. Né? E tem... O Ryuma ele tem três alcunhas. O lendário Samurai. Todo mundo já conhece. O Deus da Espada. Que eu acho que todo mundo já ouviu. E tem uma outra que é... Shimotsuki Ryuma. Shimotsuki Ryuma. Bom, vamos lá. Shimotsuki é o nome do... O Yasu Deuano. Shimotsuki Yasui. Né? Conforme foi revelado lá que ele era um Daimyo. E Shimotsuki é o nome da vila do Zoro. Temos algumas ligações nesse ponto. Porque um barco saiu Deuano há mais ou menos 20 anos atrás. Quando teve o ataque de Kaido e Orochi na derrubada de Oden. Então faz sentido. Talvez, sei lá. Algum parente de Yasui fundou a vila onde o Zoro está. Estou levantando uma teoria. Agora, o Ryuma também ter na alcunha. Não é o nome dele, tá? Está confirmado no card que não é o nome dele. Shimotsuki Ryuma. Mas ele tem uma alcunha. Então ele tem alguma ligação com aquele local. Com a família de Yasui. Isso é muito interessante, galera. Muito interessante. Guardem essa informação. Depois a gente tenta levantar mais alguns pontos. E não para por aí as infos do card do Ryuma. Temos uma linha do tempo. Tipo, não datada. Mas uma linha do tempo do que aconteceu com ele. E olha só. Bom, ele nasceu em 6 de novembro. E faleceu com 47 anos de idade. E ele nasceu em Ringo. Não tinha essa informação do nascimento dele. Ele nasceu na parte de Ringo do país de Oano. Na informação cronológica dele. Ele nasceu na região de Ringo. No país de Oano. Aí não fala as datas, tá? Aí depois ele obteve a Shusui. E aí fala que ele cortou um dragão que apareceu nos céus. Da capital das flores de Oano. Em Monsters. O dragão que ele corta não é em Oano. É a vila natal, se não me engano, da garçonete lá da Flare. Onde ele enfrenta o Cirano. Ele está meio que peregrinando ali. Procurando o tal King em Monsters. Que no final acaba sendo ele mesmo. O rei das espadas. Então em Monsters não se passa em Oano. E aqui temos uma informação que ele cortou um dragão em Oano. Porém as datas parecem não bater mais ou menos aí com... Como sendo o Kaido. Não sei que o Kaido passou por Oano antes da derrubada de Oden. Porque se o corpo de Hilma foi roubado há 23 anos atrás. O Kaido e o Orocha derrubaram Oden 3 anos depois desse acontecimento. Não temos a data de quando ele faleceu. Mas essa informação aqui é completamente insana. Eu não sei se o Oda considerou o personagem como canônico. Mas desconsiderou o Monsters como sendo parte do conceito da história. Assim como ele fez por exemplo com o Strong World. Com o Chico e o Leão Dourado. Que é um personagem canônico. Mas a história em si não é canônica. Luffy nunca derrotaria o Leão Dourado. Que conseguiu lutar contra a Sengoku e Garpe. E conseguiu ferir até mesmo o Garpe. Então o personagem é canon. A história não. Eu acho que acabou acontecendo isso em Monsters. E aqui colocam uma informação. De que ele cortou um dragão nos céus da capital das flores. É Kaido? Só se o Kaido fez um ataque antes. Tentando derrubar ali. Quando o Hilma está vivo. Mas não temos a data cronológica de quando ele morreu. Sabemos que ele morreu com 47 anos. Mas não sabemos aí qual foi a época ou a data. Eu acredito que não é o Kaido esse dragão. Fica a dúvida aí galera. Não bate a linha cronológica. Estou falando que tem umas coisas meio estranhas aqui. Bom, temos um card aqui do Moria. Muito interessante. Dito que o Moria perdeu para o Kaido lá no país de Uano. Ou seja, ele enfrentou essa informação também inédita. Não sabemos que ele tinha enfrentado o Kaido no país de Uano. E que ele era o novato quando enfrentou o Kaido. O que mostra o poder que o Moria tinha já na época. É recompensa. Ele tinha uma recompensa de 320 milhões. Quando ele enfrentou o Kaido. Quando ele era o novato. Quando ele apareceu lá na execução do Roger. Ele era o novato. Ele tinha uma recompensa extremamente alta. Absurda. É uma recompensa alta galera. Quanto tempo levou aí para o Luffy chegar nesse tempo aí. E ele como novato conseguiu isso. Agora essa informação que ele enfrentou lá em Uano. É muito interessante. E ele fez o barco dele. O Thriller Bark. Depois dessa derrota contra o Kaido. Onde ele começou a juntar poderio provavelmente. Para enfrentar Kaido novamente. Temos então o Ars. O Ars não tem qualquer tipo de informação nova. A não ser os pontos de idade dele. Que ele faleceu com 159 anos. E isso foi há 5 séculos atrás. Ou seja. O Ars data mais ou menos de 650 anos atrás. Não sabemos o período exato da criação de Uano. Porém. Temos a ilha de Onigashima. Que eu acredito que aquilo seja um crânio. De um descendente do Ars. Eu acho. Talvez aquele seja o verdadeiro Continent Puller. O puxador de continente. Que montou o país de Uano em retalhos. Por isso que o país tem em cada local. Uma espécie diferente de tempo. De clima. Um está nevando. Um está chovendo. Enfim. Então pode ser que aquele crânio de Onigashima. Onde o Kaido está residindo. Seja. Quem sabe o pai do Ars. Porque não sabemos quando foi feito o ano. O país de Uano. Mas sabemos que as Poneglyphes. Pela família Kozuki. Começaram a ser feitos mais ou menos ali. Datando de 800 anos atrás. Temos o card do Haredas. Quem lembra do Haredas? Aquele vovôzinho que treinou a Nami. E ele é confirmado da ilha de Birka. De Skypie. Aquela ilha que o Enel destruiu. Não tínhamos essa informação. Informação nova também. Muito interessante. Muito interessante. Eu acredito que esse vovô tenha alguma ligação. Talvez com Uranus. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe a Nami consiga controlar Uranus. Teorize aí meus amigos. Então temos o card do Eduard Weevil. O filho. O suposto filho. Do Barba Branca. O cunha dele é Barba Branca Júnior. Apesar que o Barba Branca não tem barba. Ele tem um bigodinho. Mas é interessante. E temos também o card da mãe dele. Da Baquique. Estão meio que juntos ali. E é interessante. Porque é dito aqui que ele herdou o sangue. Do mais forte. Será que esse cara é mesmo filho do Barba Branca? Galera. Meio estranho. Ele afirma ser filho biológico do Barba Branca. E todas as ações dele são baseadas em obedecer a sua mãe. Aí é dito no card aqui. A minha dúvida é dito no card. Se ele está realmente ligado ao sangue de Barba Branca. Ou não. É desconhecido. No entanto. O poder de sua Nagnata. Que é a mesma arma que o Barba Branca usava. Claude Cutter. Que eu fiz um vídeo muito interessante. Vou deixar o link aqui no card. É bem semelhante a do Barba Branca. Mas... Não sei galera. Será que ele pegou a arma do Barba Branca? Ele tem 35 anos. Mas tem aqui inclusive. Não tem a data. De quando o Bakken navegou com Barba Branca. Está em pontos de interrogação. Possivelmente foi antes. Foi na época dos Rocks. 40 anos atrás. Foi quando eles foram desmantelados. Mas eles navegaram por mais tempo. 35 anos atrás. Foi quando o Weeville nasceu. Então a idade dele não bate. Ela está junto com os Rocks. Porque foi há 40 anos atrás. O que por aqui já dava para confirmar. Que eu acho que o Barba Branca não teve qualquer vínculo com ela. Após se separar e formar a sua tripulação. Então eu acho que ele não vai acabar sendo o filho do Barba Branca. Por conta dessa idade dele. De 35 anos. Os Rocks foram desmantelados. 40 anos atrás. Então aqui agora começam as coisas ficarem um pouco mais discrepantes também. Não sei porquê. Card do Jack. Jack a seca. O supremo astro principal. O usuário da Zozo Onomi modelo mamute. Confirmado como sendo o Tritão. Da raça Garoupa gigante. Por isso ele respirou embaixo do mar. Beleza. Tudo isso. Todo mundo já tinha notado isso. Porém. É dito que ele tem 28 anos. 28 anos. Como? Se no flashback lá naquela imagem do castelo de Oden queimando. Temos lá a silhueta do Jack. Ele teria 8 anos naquela época. Então aqui já começa a não bater um pouco as coisas. Não sei. Viajou no tempo junto com o pessoal? Pai dele? Não sei. Não sei galera. Tá meio estranho isso daí. Não tem confirmação de haki. Todos os cards vem confirmação de qual haki o personagem tem. Do Jack não tem. Não consta nada. Sobre ele ser um usuário do Jack. Não confirma que ele não tem. Mas também não tem informação. E todos sempre vem. Armamento. Observação. Os dois. Do Jack não tem. Então aqui eu fiquei um pouco confuso agora galera. Fiquei muito confuso. Sobre esse card do Jack. Ele tinha 8 anos quando Oden caiu. E não está confirmado como usuário de haki. Não para por aí. Por quê? Temos Inuarashi né. Quem não gosta do Inuarashi e do Nekomamushi. Mas do card do Inuarashi. O rei do dia. A alcunha dele sensacional né. O duque Inuarashi. Ele é confirmado com haki de armamento e observação. Ok. Beleza. Um dos nove bainhas vermelhas. Ok. Até aí tudo perfeito. Então chegamos no Nekomamushi. Que para mim deve ter a forma slog mais poderosa. Eu acho que ele deve ter a forma slog mais poderosa. Também não é confirmado como haki. Igual o Jack. Ele não tem qualquer menção sobre haki. É um dos nove bainhas vermelhos. O guardião da floresta. Rei da noite. Não tem haki? Pouco difícil. Eu acho que... Não sei. Geralmente essas informações de haki. Não é negado de colocar nos personagens. Sempre colocam. Agora Nekomamushi e Jack não terem haki foi uma coisa assim muito estranha. Muito estranha. Não para por aí galera. Temos o card do Pedro. Né. Nada interessante. Lasanha. Igual de lasanha. Só que ele não é confirmado como morto. Lembra que eu falei para vocês guardarem informação sobre o card do Absalom. No Pedro não tem a informação dele estar morto. Então fica a dica aí que possivelmente ele está vivo. É isso galera. Eu acho muito estranho um super star. Né. Um comandante Yonko com mais de um bilhão de recompensa não ter haki mencionado no card. Ryuma. Muito estranho ter cortado um dragão sobre a capital das flores. Não tem nada a ver com o Monster. Nekomamushi que na minha concepção deve ser o sulong mais forte de todos os minks. Também não confirmado. Pedro não confirmado como morto. Então ficou um pouco controverso. Ours não tivemos qualquer informação adicional. Esse card aqui foi meio estranho. Bom. Se saem novas informações. Eu trago um novo vídeo para vocês. Mas é isso. O que vocês acham? Vocês acham que ele realmente não tem haki? Nem Jack. Nem Nekomamushi. Vocês acham que Ryuma cortou o Kaido lá no Niuano? Não sei. Deixa nos comentários aqui o que você acha desse vídeo galera. Mas é isso. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Fiquem ligados que tem vídeo do Marco. Provavelmente amanhã. Valeu e fui.